Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks. São conversas com pessoas inspiradoras que vêm reinventando sua carreira com mais qualidade de vida e fazendo diferente do que a sociedade nos diz como certo e errado. E a convidada de hoje é Cris Brits, companheira de Mastermind, uma pessoa que admiro absurdamente também pela sua coragem, pela sua autenticidade. A Cris é empresária com vários negócios e um deles, ela ajuda coaches a tornarem a sua vocação, a sua paixão, uma verdadeira profissão. Então ela destrói esse mundo cor-de-rosa do coaching, onde todo mundo está ajudando o mundo, sendo feliz, trabalhando do propósito. Não, ela traz isso tudo para ajudar as pessoas a se tornarem verdadeiros empresários da sua paixão. E assim ela ajuda outras pessoas a ajudarem outras pessoas a conquistarem seus objetivos e, através de uma corrente do bem, impactar positivamente o mundo. Então ela vai falar sobre como foi o processo dela de reinvenção quando ela era executiva de uma grande empresa, para se tornar empresária e viver com muito mais liberdade hoje e também um pouquinho dos seus erros e acertos para te inspirar na sua jornada. Mas antes de ir para o Talks, se inscreve no canal, ativa as notificações badalando lá o sininho e siga aí o podcast para não perder nenhuma edição no futuro. Então eu espero que você curta como eu curti e sem mais delongos, bora para o Talks! Galera, bem-vindos a mais uma edição aqui do Life Hacker Talks. Hoje eu tenho a honra e o prazer de estar aqui com a minha amiga Cris Brits. Cris, obrigado pela sua presença. Querido, eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Muito bom, muito bom. E Cris, eu gosto sempre de começar essas entrevistas te perguntando quais são as suas paixões hoje na vida. Minhas paixões? Eu acho, assim, eu sou uma mulher que é muito doido isso, né? Mas a gente vai se descobrindo, né? E teve um momento, assim, que a minha paixão foi realmente aquela coisa tradicional, assim, a minha família, sabe? Então, assim, eu fazia tudo pela minha filha, tudo pela minha família. E é engraçado, assim, eu vim descobrindo que as minhas paixões... Quando eu digo que a minha paixão é minha filha, minha família, eu comecei a descobrir que, na verdade, eu estava falando por eles e não por mim, sabe? Então, assim, eu amo a minha família, eu amo a minha filha, mas eu tenho as minhas coisas, sabe? Então, assim, hoje a minha paixão são os meus negócios. Eu sou apaixonada pelos meus negócios. Pelas pessoas que eu impacto, que eu ajudo nos meus negócios. Eu vivo para as pessoas que eu realmente ajudo e acordo por isso, faço coisas por isso, né? Mas a verdade é, muitas vezes, o que me fez acordar de manhã foi saber que eu estava fazendo pela minha filha, né? Pela minha família. Mas depois eu evoluí e entendo hoje, assim, eu amo a minha família e amo, né? Mas, assim, eu acordo hoje para impactar o mundo através das pessoas, sabe? Foi uma revoluçãozinha que eu fiz aí no último ano. Que foda! Não, isso é um tesão, porque quando você tem uma das suas paixões, o trabalho, era uma equação muito linda para a felicidade, né? Porque mais de um terço, pelo menos, da vida a gente está trabalhando. Isso é o mínimo, né? Então, se você encontra a paixão ali no que você faz, é... Coisa linda, que nem eu digo, né? Agora me fala se você cruza com a mãe de um amigo seu da escola. Se eu não te ver há vários anos. Ela pergunta, Cris, quanto tempo? O que você está fazendo da vida? O que você responde para ela? Para começar, que ela nem me conhece mais, né? Porque já mudou bastante aquela Cris. Mas hoje, eu sou empresária. Eu gosto de explicar assim, né? E eu tenho negócios. Então, hoje eu sou advogada. Eu sou contadora. Eu sou coach de negócios. Eu sou empreendedora digital. Eu não tenho hoje uma coisa, sabe? Quando eu me formei no direito, tem aquela coisa assim, eu sou advogada. Eu não tenho mais isso. Eu faço muitas coisas, né? Então, assim, eu sou uma mulher hoje que eu viajo muito. Eu sou muito livre, sabe? Eu sou mãe. Eu sou um conjunto de coisas. Então, quando a pessoa me pergunta o que eu estou fazendo, eu tento... Eu digo assim. Na verdade, eu digo, ah, eu sou empresária. Eu tenho alguns negócios, ponto. Porque se eu for tentar explicar para ela tudo o que eu estou fazendo, é muita coisa. É muito injusto, né? Tem que se botar numa caixinha, né? Tentar encontrar uma definição para a multipotencialidade que a gente tem na vida. É um trabalho muito, muito do mal, né? Porque a gente tem muita coisa. A gente é muita coisa, né? E, infelizmente, acaba que a sociedade vai nos moldando para encontrar uma forma... Uma coisa de dizer quem eu sou, né? Como se eu fosse aquilo, né? Definir alguém a partir de um job description é muito injusto, né? Mas legal, muito bom. Agora me fala... Mas rapidamente eu falo isso, né? Eu sou empresária. Excelente. O empresário já dá uma boa amplitude aí para as próximas perguntas. Agora me fala, dentro desses seus negócios, dentro do seu papel como empresário, qual o grande problema do mundo você está resolvendo hoje? Gente, nossa senhora, eu acho que o... Nossa, não tem nenhum grande problema, assim, são vários, né? Mas hoje o meu negócio principal é... Eu sou coach de negócios e ajudo empresários, na verdade, né? A melhorarem os seus negócios. Mas eu nem acho que é isso que eu estou fazendo de mais importante. Porque acabou que, como hoje o mercado de coaching é um mercado muito banalizado, para não dizer prostituído, e como eu vim a ter sucesso nesse negócio, muitos coaches me procuraram para entender como eu conseguia ter esse negócio funcionando. Então, hoje eu sou empreendedora digital, porque eu tenho cursos que ensinam outros coaches a ter negócios. Então, aquilo que eu trabalho com os meus clientes e empresários, eu repasso para o coach, né? Dizendo para ele como ele ter um negócio também. E isso, eu acho... Isso, para mim, causa impacto no mundo. Porque eu, como coach singularmente, sozinha, eu ajudo lá os meus empresários. Mas quando eu ajudo um coach ou outro de relacionamento, eu, indiretamente, estou ajudando outros relacionamentos... Alguns relacionamentos. Um coach de emagrecimento, eu estou ajudando a galera na saúde. E eu tenho centenas de alunos coaches. Então, hoje eu nem sei qual é o impacto que eu estou causando, porque eu estou ajudando muitos coaches a melhorarem as vidas de muitas pessoas. Ainda dentro de um círculo que eu considero pequeno, apesar de serem centenas de alunos, mas pequeno, né? Frente à quantidade de coaches que tem formados e tal, mas que não conseguem ainda causar esse impacto. Então, hoje, a beleza do meu negócio hoje, que eu acho, é eu não sei avaliar o impacto que tem no meu trabalho. Os meus empresários eu vejo, né? Os coaches eu vejo, mas eu não vejo o impacto nos clientes deles. E eu realmente acredito que o coaching é uma profissão onde um ser humano ajuda outro a evoluir. Tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, né? Apesar de ter todo esse estigma ainda, as pessoas não entendem o que é o coaching no Brasil, na verdade. Caiu muitas piadas e tal. Mas para quem entende, isso realmente muda negócios, né? Eu digo que eu mudo negócios, eu transformo negócios. E eu não sei qual é o impacto disso ainda. Mas eu acho que isso é grande. É por isso que eu acordo todos os dias. É fenomenal, porque o impacto com certeza é exponencial, né? Porque quando você impacta pessoas que são transformadores também, né? Você nunca vai medir até onde a corrente vai, né? Porque pode ser que um consiga impactar milhões e foi aquele um que você impactou, ajudou a desenvolver um negócio mais sustentável em torno da paixão. Hoje a gente vê muita gente buscando coaching, né? Nessa jornada constante de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. E entende que em algum momento precisa ajudar o outro. Que a contribuição é um dos motivadores mais intrínsecos e fortes do ser humano. E aí acaba se tacando no mundo do coaching. Como você falou, né? Tem hoje uma barreira de entrada menor. Então você tem muito curioso, você vai ter. É como qualquer profissão. Muitas pessoas boas, muitas pessoas não tão boas. Mas quando essa pessoa que vai com muita paixão, né? De querer ajudar o mundo e tal. Mas zero entendimento de negócio, de empreendedorismo. De como criar um contexto sustentável em torno daquela paixão pra ele conseguir viver disso. E realmente impactar os outros. Não só no pro bono, mas ir pra etapa a mais. Isso é muito poderoso. Porque você vai criando uma sustentabilidade de bem, de ajuda, de geração de valor muito grande. E sem dúvida, isso daí daqui a pouco vai se tornar cada vez mais exponencial. Exatamente. Criar sustentabilidade na cadeia como um todo, né? É difícil. Mas estamos avançando. Óbvio. Agora me fala... A gente tava conversando um pouquinho de entrar aqui ao vivo sobre fracassos, né? E acredito que você que lida, você tem os seus próprios negócios, você ajuda várias pessoas com os seus próprios negócios, pra você ficar muito clara a visão do fracasso na vida de um empreendedor, né? Na vida de um empresário e o papel que isso tem. Então eu queria te fazer duas perguntas aqui. Primeiro, como que você vê o fracasso, né? Como etapa na jornada aí de crescimento de um empresário, de um homem de negócio, de um empreendedor? E depois, qual foi o seu fracasso favorito até hoje? Vamos lá. É muito engraçada essa coisa do fracasso, porque eu antes de ser empresária, eu trabalhava no mundo corporativo. Então eu entrei como trainee de uma multinacional e saí de lá quando já era executiva. E eu ainda trabalhei na área financeira, na auditoria, tributária. Então a gente não pode errar uma vírgula, a gente não pode errar um número, porque um número ali faz muita diferença. Então eu fui treinada pra não errar. Fracasso lá é tu errar um número. Então a gente revia e revisava e tudo mais. E é muito doido porque eu demorei pra entender isso. Eu não tive mais sucesso no meu início de carreira como empreendedora, porque eu vinha com essa mentalidade de que eu não podia errar. E no empreendedorismo, um erro é um aprendizado. E tu não vai aprender enquanto tu não errar. É muito doido. Mas enquanto no mundo corporativo eu não podia errar, não podia fracassar, no empreendedorismo fracassar faz parte. Então eu até tava te falando, que tem uma frase do Flávio Augusto, do Geração de Valor, que ele fala, cara, não tem MBA melhor pra um empreendedor do que um fracasso. Então quando eu fracasso, que eu, sei lá, integralizo capital numa empresa que não foi pra frente, sei lá, integralizei 20 mil, 30 mil, 40 mil, aquilo ali foi MBA, de 20 mil, 30 mil, 40 mil, que eu coloquei em dinheiro que não voltou. Aprendi. O que é que eu aprendi com aquilo? Então assim, eu vejo hoje, todo empresário que fracassa, ele aprende. O que não pode é dar errado e desistir. Porque tem os desistentes, eu sempre acho que as pessoas, elas não fracassam realmente, elas desistem. Então, se tu pegar aquele fracasso, aquilo que der errado, pensar o que foi que eu fiz, onde eu errei, a próxima vez, beleza, eu não vou fazer aquilo de novo. E eu sempre agradeço, agora, depois que eu venho empreendedora, tudo que dá errado, eu paro, penso e agradeço. Porque eu sempre penso assim, legal que eu errei isso agora, que eu estou pequena, que eu ainda não tenho muita exposição, que o dinheiro não foi tanto. Imagina eu errar isso num nível maior. Talvez a queda seja muito grande. Então, toda vez que eu erro, eu agradeço. Então, eu vejo hoje o fracasso realmente como um MBA, uma forma de aprender. E foi engraçado também, porque quando tu ouve essas histórias de grandes empreendedores, bilionários, todos eles dizem assim, ah, eu quebrei, eu quebrei não sei quantas vezes, e eu nunca quebrei. Eu nunca vou ser grande, então eu nunca quebrei. Se para ser grande tem que quebrar, eu estou ferrada, então eu não quebrei ainda. Então, eu não tive assim ainda o grande fracasso, sabe? Tipo assim, nossa, isso aqui aconteceu, aprendi para caramba, porque eu também aprendi que toda vez que eu arrisco alguma coisa, é um risco calculado. Eu comecei também a investir, então faz pouco tempo que eu posso dizer que eu virei investidora, inclusive em criptomoedas. Então, assim, é claro, é, então assim, é claro que eu sei o risco da criptomoeda, e aí eu vou lá e coloco o dinheiro lá, e daí as pessoas ficam dizendo assim, nossa, que super arrojada que ela é. Mas, eu acho que é justamente o contrário, sabe? Eu acho que quanto mais tem risco o negócio que eu faço, mas eu parei para estudar aquilo, então eu li para caramba, estudei para caramba, me informei, fui atrás de pessoas, fiquei, né? Para depois, beleza, eu vou pegar um dinheirinho aqui e vou colocar em criptomoedas. É um risco calculado, e talvez por eu fazer tantas coisas calculadas assim, eu não tenha tido ainda aquele fracasso, que assim, nossa, eu nunca nem parei para pensar sobre isso, realmente aqui foi um fracasso. Eu não tive, sabe? Então, eu não sei se é por isso que eu não estou bilionária ainda, mas eu não tive ainda o grande fracasso da minha vida. Muito bom, não, mas é muito legal o que você falou da mentalidade, do mindset de encarar o fracasso como etapa fundamental, né? Do aprendizado e do dia a dia do empreendedor e acaba que o fracasso, por exemplo, você fracassa todo dia, imagino, né? E todo dia você aprende. Não teve ainda o fracasso de 300 milhões, porque ainda não chegou o momento, daqui a pouco vai estar falando desses zeros todos aí, mas eu acho que é muito mais a forma como você encara o fracasso, né? E abraça o fracasso como etapa fundamental do que você evita. E assim como você, eu também tive a minha vida corporativa antes de ir para o empreendedorismo e é impressionante como está cagada a mentalidade, né? Do ambiente corporativo da maior parte das empresas. Estou falando de todas porque tem muitas empresas que estão trazendo intraempreendedorismo como realidade no dia a dia. A inovação está se tornando cada vez mais fundamental. Então, muita coisa está mudando, a velocidade e a forma como se trabalha a inovação dentro das empresas. Mas, de forma geral, a gente precisa manter aquela imagem da perfeição, esconder todos os zeros para debaixo do tapete, né? só apresentar as vitórias e aqueles planos, né? Onde a gente trabalha o controle do incontrolável, né? Projeções de cinco anos, coisa maluca, né? Nesse cinco anos, sei lá, de 2010 a 2015, sei lá, o YouTube foi criado. Então, imagina assim, você planejar uma estratégia de comunicação cinco anos depois de um player como esse. Então, é muito louco. Ainda tem empresas que trabalham essas projeções e no momento de reinvenção que eu tive, quando você falou do MBA, foi engraçado você trazer esse ponto porque foi uma das coisas que me confortou na hora de dar o meu salto de fé e de pedir demissão. A L'Oreal, quando eu era diretor lá, tal, falei, cara, se der tudo errado, eu vou considerar esse período aí de 18 meses como o meu MBA em empreendedorismo. Porque eu não vou aprender isso na FGV, não vou aprender isso na SPM, nenhuma universidade vai me aprender pra me ensinar empreendedorismo. Só, meu irmão, botando a cara, botando o cu na reta, não tem jeito. E aí, isso foi uma desculpa interna que me ajudou a tomar coragem de lá, pedir demissão e agora eu olho pra trás, eu risado, acho que lindaçado, tal, mas na hora lá do furacão, né, das crenças todas, dos medos e tal, isso me ajudou a encarar essa nova etapa da minha vida com mais leveza. Olha que engraçado, tu falou isso agora, eu não sabia disso, mas pra mim foi exatamente a mesma coisa, só que eu me dei seis meses. O MBA você deu de seis meses. É muito bom. Eu pedi demissão e aí eu, né, eu me organizei pra isso e pensei assim, seis meses, se em seis meses não der certo, eu volto pro mercado de trabalho. Então, o meu currículo sempre foi muito bom, eu deixei as portas abertas, eu conversei com um monte de gente, tinha lá o meu dinheirinho, né, ia durar seis meses e essa era o meu tempo, né, e era exatamente isso, em seis meses eu vou aprender a viver na selva, se não der certo, eu volto. Excelente, adorei, aprendi a viver na selva, vou levar essa daí pra as conversas. Muito bom, muito bom. Agora me fala, indo pra um, pra uma pergunta mais profunda, né, olhando pra sua infância, teve algo assim, uma situação, algum acontecimento que teve um grande impacto na sua vida hoje, que você traz como aprendizado até hoje? É, sim, e eu sei disso porque eu fiz um vídeo faz pouco tempo sobre isso. Na verdade, uma pessoa me fez uma pergunta, na verdade, na caixa de perguntas dos stories e eu respondi alguma coisa assim, no colégio, desde pequena, assim, desde o início, de quando eu entrei de caminhão por gente no colégio, até o ensino médio, eu sempre fui aquela aluna, porque tem a galera assim, ah, ele é bom no esporte, ou então é boa em matemática, né, eu era aquela pessoa que eu era boa em tudo, eu era boa em matemática, o pessoal me chamava do CDF, eu era boa em matemática, eu era boa em história, em geografia, em química, qualquer coisa que tu me colocasse eu era boa, e eu não era aquela pessoa que ficava estudando muito, mas eu prestava atenção na sala de aula. eu ganhei concurso de literatura, eu era muito boa em redação, eu ganhei concurso de física, eu era do time de handball do colégio e de futsal feminino, era à esquerda, então eu era da galera do esporte, eu era líder de turma, líder de partido, a gente tinha as Olimpíadas, então eu me envolvia muito nas lideranças, eu participava dos concursos de beleza, então eu fui rainha da primavera, não sei, então eu era do time de xadrez do colégio, eu estava, no que tu pode imaginar, eu estava naquilo, né, e isso, eu não sei, talvez isso seja do meu pai, mas eu sempre entendi que eu podia fazer qualquer coisa, sabe, que não importava se eram exatas, as pessoas dizem, ah, eu sou de exatas, de humanas, eu sou das duas coisas, eu fiz contabilidade e direito, então eu sou de exatas e de humanas, então eu sempre tive para mim, que eu podia fazer qualquer coisa que eu ia ser boa em qualquer coisa, que eu me esforçasse para fazer, e isso também eu levei para o mundo corporativo, por exemplo, eu trabalhei na área tributária, e eu determinava num determinado departamento, assim, de planejamento tributário, PIS, Pofim, CMS, IPI, tributação indireta, mas era assim, eu começava de manhã às vezes, por exemplo, teve um dia que aconteceu isso mesmo, eu não sabia nada de transfer pricing, que é imposto de renda internacional, nada, zero, mas eu tinha que aprender, e aí eu não sabia nada às oito da manhã, às seis da tarde, eu já era referência no assunto, as pessoas já estavam me perguntando como é que funcionava, porque eu fazia o que tinha que fazer para aprender aquilo, e isso, para fins de empreendedorismo, me ajuda muito, talvez, essa mentalidade, porque se tem que aprender marketing, eu aprendo, se tem que aprender a vender, beleza, me diz como é que é que eu aprendo, que livro que eu tenho que ler, né, então assim, ah, filosofia, qualquer coisa que me der para ler, assim, se me disser, vai por aqui, eu vou, sabe, eu vou procurar e eu vou fazer, então eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de não saber as coisas, é o que eu não sei, beleza, eu vou aprender e no final do dia eu vou ter referência no assunto, e eu acho que para empreender, isso faz muita diferença, porque o empreendedor, ele precisa saber de tudo, assim, o máximo que ele puder, né, para fazer a gestão, para fazer tudo, a parte operacional, porque eu comecei fazendo tudo, depois com o tempo tu começa a delegar, até isso, né, tu tem que criar equipe, tu tem que aprender outras coisas, então tu faz um curso, tu vai para uma mentoria, tu procura alguém que sabe mais do que tu sobre aquilo, e aí tu aprende e aplica, né, então eu acho que essa minha infância, assim, de eu ter feito como eu fiz, eu trouxe isso para mim, sabe, e eu acho que, acho que, isso me ajuda muito na minha mentalidade de que eu posso fazer qualquer coisa, sabe, às vezes tem uma, tipo assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu sou mãe solteira, né, sou separada, e aí as pessoas falam assim, ah, mas é porque é mãe, então fica mais difícil porque é mãe, ou ser empreendedora é difícil, ser mãe é difícil, ser mãe separada é difícil, e eu olho isso para mim, hoje, assim, como um desafio, onde eu consigo fazer, porque eu consigo fazer qualquer coisa, né, então assim, e eu, às vezes parece assim, quando eu falo, talvez, nossa, que arrogância, né, pode fazer qualquer coisa, mas é uma mentalidade que me ajuda, sabe, a ser a melhor mãe que eu posso ser, a melhor empreendedora que eu posso ser, a melhor sócia que eu posso ser, e no meio do caminho, eu sei que eu vou errar, né, e errar vai fazer parte, que essa mentalidade era que eu não tinha, né, de errar faz parte, né, eu ficava chateada quando eu não ganhava o campeonato de xadrez, eu queria ser melhor em tudo, sabe, eu me culpava por isso, no mundo corporativo também, quando eu errei, às vezes que eu errei, aqui, né, isso não era legal, mas hoje no empreendedorismo até isso eu vejo, sabe, nossa, quantas pessoas, quantas mulheres tem chance de errar desse jeito que eu tô errando, com esse número que eu tô errando, e podendo ainda agradecer isso, porque, né, eu sei que eu vou fazer melhor depois, sabe, então acho que essa mentalidade me ajuda um pouquinho a passar pelas dificuldades. É normal, é normal, e vai muito de acordo com aquela diferenciação entre mindset de crescimento, mindset fixo, né, lá do livro da Carol Dweck, né, Mindset, que fala que muita gente traz esse estigma de que, não, eu sou exato, eu sou humano, eu sou meu talento, eu sou eu nasci com isso, você até pode nascer com facilidades, mas tudo na vida pode ser aprendido. É aprendível, eu tenho isso pra mim, qualquer coisa é aprendível, é que se isso for importante pra mim agora, eu vou me dedicar, vou dar prioridade e vou aprender. Por que que eu acho que tem pessoas que tem dificuldade em inglês? Porque não dão prioridade, porque se der prioridade vai aprender, não tem como, eu não entendia nada de criptomoeda, né, aí quando tu tem criptomoeda tu tem que aprender a mexer no mercado, tem que aprender que isso e aquilo, rapidinho, é só tu te dedicar, uma horinha tu aprende. Toda questão de motivação. não dá prioridade, é. Perfeito, sem dúvida. Muito bom, agora olhando pra a Cris, 10, 15 anos atrás, né, a Cris sábia de hoje, né, com todos os aprendizados, depois de ter quebrado a cabeça aí, várias frentes, se você pudesse dar alguns conselhos pra Cris que tava lá, batendo cabeça no mundo corporativo, talvez não tão satisfeita com a carreira, com a vida que ela tava construindo ali, né, e olhando a jornada que você fez, o que que você daria como conselho pra fazer diferente ou coisas que você deveria ter feito, né, que acabou não fazendo? Olha só que engraçado, 10 anos atrás é exatamente o nascimento da minha filha. Nesse exato momento ela tem 10 anos. Então, eu acho que, é, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, do jeito que foi, nada. É, pra eu fazer a transição do mundo corporativo pra empreender, dizem que a gente aprende no amor ou na dor, né, pra mim foi na dor. Eu deixei até o último, assim, quando eu não aguentei mais, foi quando eu fiz alguma coisa. E eu não me arrependo disso, eu acho que até isso foi no tempo certo. Agora, é, se eu pudesse voltar atrás, que foi lá na minha gravidez, eu acho que eu teria me dito, pra não me preocupar tanto com o que a sociedade fala, é, não é porque a sociedade fala que é desse jeito. Então, é, eu me culpei muito, por exemplo, quando, é, a minha filha, eu amamentei ela até os 7 meses. E eu parei de amamentar, porque eu tive uma viagem a trabalho pra fazer, pra São Paulo, nunca vamos esquecer. E eu passei uma semana nessa, nessa viagem, e quando eu voltei, ela simplesmente não quis mais. E eu me culpei, por anos, por causa disso, sabe? É, aí depois eu, é, me separei, é, todas as vezes que eu viajei, me senti culpada, sabe? e eu acho que eu teria me dito pra, pra eu fazer aquilo que meu coração tá mandando, que é aquilo que faz bem pra mim e pra minha filha, independente do que a sociedade acha. Porque a sociedade fala coisas pra mim, até hoje, que eu tenho que estar muito forte dentro do que eu acredito, pra não dar ouvidos, literalmente, ligar o foda-se, porque as pessoas estão dizendo que aquilo que é verdade pra elas. Então, o que é verdade pros outros não necessariamente é verdade pra mim e pra minha filha. Hoje eu vejo que a minha filha, ela tem orgulho da mãe dela, né? Ela fala muito da mãe dela, assim, sabe? Eu vejo que ela, ela quer, ela já fala em fazer ensino médio fora do Brasil, né? Ela, ela curte viajar, ela já entende das coisas, porque ela vê o fazendo também, né? Imagina se eu tivesse ficado presa ao que as pessoas dizem, né? Me falaram pra eu não me separar, segurei anos a minha separação, porque ela ia sofrer. Então, eu fiz muita coisa voltada pros pensamentos comuns das pessoas e menos olhando pra dentro de mim. Então, isso foi uma coisa que eu tive que amadurecer e demorei. Então, hoje, se tem um conselho que eu daria pra minha tese há 10 anos atrás, é fazer aquilo que eu acredito, independente disso ser muito diferente do que a sociedade tá falando. Porque a sociedade, né? A sociedade fala de ter um emprego, de fazer uma faculdade, não me arrependo de nada, de tudo que eu estudei me ajuda muito, eu adoro estudar, eu teria feito os mesmos MBAs que eu fiz, tudo, tudo teria sido igual. Mas eu teria me preocupado menos com o que os outros falam. Muito bom. Esse desapego do julgamento alheio, né? Do que os outros pensam, é, eu acho que é uma das maiores liberdades que o ser humano pode ter. Não é fácil, porque a gente nasce dentro de um contexto de educação dos pais, da escola, da universidade, da igreja, né? Que vai nos moldando pra ligar muito pra opinião dos outros, mas quem aprende essa arte aí do ligar os foda-se, quem você diz dessa forma, eu quero que você fale aqui um pouquinho também, que acho fenomenal, é libertador demais, porque você simplesmente passa a viver o seu próprio sonho, não o sonho dos outros, né? Exatamente. E aí a sua vida ganha um sentido, ganha uma leveza muito grande, porque você não tá mais fazendo coisas para agradar pessoas que muitas vezes estão nem aí pra você, né? E você, alguém me falou um dia desse, eu achei fenomenal, aos 20 anos, você se importa muito o que todo mundo tá pensando em você, aos 40, você começa a não se importar mais, e aos 60, você aprende que na verdade ninguém ligava nada pra você aos 20 ou aos 40. Então é muito isso, né, cara? Eu acho que essa é uma puta sabedoria, vale a gente compartilhar. Mas é difícil, né? Se fosse fácil, tava todo mundo aí flutuando, que nem monge, né? Na rua, mas é aquela sabedoria que a gente sabe, né? É acessível, é senso comum, mas que na hora de implementar no dia a dia na vida. É bem complicado. É bem complicado. É ego, não, vai caro. Eu sempre pergunto isso para as mulheres, assim, sabe? A quanto chá de fralda tu já foi que tu não queria ter ido? Sabe? Então, assim, porque é chato, né? E eu posso falar porque é chato mesmo. Já fiz, né? E a gente vai porque vai, cara. Sabe? Então, às vezes, tu tem outras coisas, tu tá com outras, né? Mas como assim? Que vão pensar de mim se eu não for? E é com tudo, é com o que a gente investe, é onde a gente tá, é com o que a gente tá trabalhando, né? E eu sempre digo uma outra coisa, às vezes as pessoas falam, isso eu sinto até hoje, as pessoas falam coisas para mim porque elas jogam crenças e medos delas em mim. Então, se eu digo assim, ah, eu invisto em criptomoedas, por exemplo, porque é uma coisa que as pessoas, a maioria, têm medo, né? Quando as pessoas dizem, nossa, mas é muito perigoso, é uma crença delas, é um medo delas, é uma limitação delas. Só que assim é com tudo. Tu vai empreender, nossa, mas isso é muito perigoso, isso tu não conseguir, isso der errado. É um medo da pessoa, né? A pessoa tem medo, por isso ela não faz e ela me questiona, mas não porque ela ela quer me amedrontar, ela me ama tanto que ela quer me proteger. Então, ela quer me proteger da criptomoeda, quer me proteger de empreender, quer me proteger de perder dinheiro, né? Com base na crença dela. E eu acho que é tudo, é isso que dificulta mais. Porque são pessoas que te amam que estão dizendo para tu não fazer. A, B, C ou D, né? Então, não é assim, tipo, ah, foda-se, não ligo porque minha mãe fala. Não é isso. Mas ela está me falando porque ela tem uma limitação, porque ela tem uma experiência de vida, porque, né? Assim como eu tenho as minhas limitações, e eu tento hoje não jogar as minhas para os outros. Mas os outros têm, minha mãe tem, e jogam para mim em termos de preocupação mesmo. Então, assim, eu tenho que conseguir, tu tem que estar muito forte nas tuas crenças, de novo, assim, tu tem que estar muito bem mentorado, tu tem que estar com as pessoas certas, outras pessoas que estão pensando que nem tu está pensando para tu poder olhar para uma mãe, para um irmão, para um cônjuge, né, e dizer, não, eu sei o que eu estou fazendo, obrigada, muito obrigada pela preocupação, mas eu ainda assim vou seguir. E isso para mim é o mais difícil, sabe? Não é o que as pessoas, qualquer uma fala para mim, né, não. São as pessoas que me amam, sabe? Isso é difícil. Isso é uma puta sabedoria. Porque nessa jornada aí de autoconhecimento, de expansão da consciência, de despertar, cada um tem sua velocidade, né, e como você falou, às vezes as pessoas mais próximas, que mais nos amam, por não terem ainda acordado, ou não terem ainda despertado para uma outra dinâmica, para uma outra realidade, acabam espelhando muito dos seus próprios medos, e por amor acabam te travando, te criticando, e você começar a aceitar isso com amor e não com revolta, com raiva, com conformismo, né, é uma dinâmica também super complexa, mas uma vez que você consegue entender, aceitar isso daí, levar no amor com esse pensamento que você trouxe, isso é outra liberdade muito grande, porque você passa a entender as coisas e compreender, né, do que simplesmente lutar contra. É, não, lutar contra eu luto mais não, eu já lutei, não adianta nada. Cara, excelente, e ainda nesse capítulo códigos da sociedade que vem nos amarrando aí e tal, além de tudo que você falou até agora, quais são os outros códigos que você vê que travam muita gente aí que você ajuda, ou crenças, né, muito fortes aí, medos que você conseguiu identificar, né, no padrão aí das centenas de pessoas que você já ajudou, que as pessoas deveriam se alertar, né, estar mais atentas pra não cair nas ciladas, nas armadilhas aí que a sociedade nos importa. É, eu trabalho muito com empreendedor, né, e eu tenho, é que depende do perfil, assim, por exemplo, eu tenho os coaches com quem eu trabalho e e esses coaches eu tenho muito mais mulher comigo, né, é, e eu acho que talvez seja do empreendedorismo feminino isso um pouco, assim, é, as mulheres quando elas vão empreender em geral, por exemplo, as coaches, né, elas fizeram essa transição que nem a gente fez, elas saíram do mundo corporativo, onde elas tinham um trabalho e resolveram empreender, com coaching ou com qualquer outra coisa. E o que que acontece? Como em qualquer início de negócio, nem sempre as coisas dão certo, né, a gente mais investe dinheiro do início, né, dependendo do negócio, do que realmente recebe, não vai fazer um monte de curso, o dinheiro vai saindo. E essas mulheres dentro de casa, a mulher, ela tem essa coisa, assim, ela se sente muito culpada, né, que nem eu me sentia muito culpada com uma mãe que talvez não, né, não tava sendo a melhor mãe do mundo, essa mulher, ela sente isso, né, ela sente que ela não tá colocando dinheiro em casa, que o marido não tá mais admirando ela como admirava, ela não se sente mais a melhor esposa do mundo, nem a melhor mãe do mundo, e ela generaliza isso, e aí o que que essa mulher faz? E eu acho que é por isso que tem muita mulher desistente, né, que nem eu digo, não tem fracasso, tem desistência. Elas estão em casa, vendo que não estão tendo resultado, e tá tudo bem não ter resultado no início, só que elas não conseguem ver como tudo bem não ter resultado no início, elas não conseguem ver como isso, elas entendem que aquilo não está dando certo, o que que elas começam a fazer? Elas começam, como elas trabalham em casa, elas começam a cuidar da casa ao invés de cuidar do negócio, pra mim, esse é o maior motivo que eu vejo pras coaches, mulheres, não terem sucesso, elas começam a, ah, beleza, tô aqui trabalhando aqui em casa, aí é 10 da manhã, ela pensa assim, ah, quando meu marido chegar, eu vou estar com a casa toda arrumada, então eu vou ali dar uma lavada na louça, vou arrumar o guarda-roupa, vou fazer alguma coisa dentro de casa, né, e aí elas ficam naquela de cuidar da casa e não cuidam do negócio, e aí o que que acontece que eu falo pra elas, né, quando tu tava no mundo corporativo, que tu saía de casa às sete da manhã e voltava às sete da noite, tu não pensava assim, nossa, são dez da manhã, eu vou lhe dar uma passadinha ali em casa pra lavar louça, aí aí volta, né, aí é três da tarde, eu vou lhe dar uma arrumada dos meus filhos ali, vou ver que tá tudo bem, eu vou ali na padaria comprar um pão, depois eu volto, e ela fica fazendo isso e ela não consegue entender, sabe, que eu tenho um negócio, ela mistura, sabe, a coisa da vida pessoal com a vida profissional, que eu tenho um negócio, só que eu tô em casa, e não é porque eu tô em casa que eu não vou cuidar do meu negócio, ela fica misturando isso, aí o cliente paga pra ela, né, aí vem Ian, virou meu cliente, legal, Ian, o Ian pagou, sei lá, X mil reais, ela pega aquele dinheiro, ah, vou comprar um sorvete pro meu filho, uma roupa nova, uma bolsa nova, ela mistura tudo, tudo, né, e pra mim, esse é um dos maiores erros das mulheres, elas não conseguem impor, dizer pro marido, né, olha, meu amor, agora, eu tenho um negócio, eu vou trabalhar o mesmo tempo que eu trabalhava lá, só que eu vou trabalhar em casa, né, então assim, eu não vou poder ir na padaria, eu não vou poder costurar a roupa, eu não vou poder te atender quando tu ligar, né, e por favor, não deixe de me amar por isso, mas falta o alinhamento, sabe, dentro de casa, e aí eu vejo muita mulher desistir por isso, né, porque o homem, ele ainda consegue se colocar, sabe, ele sai, vai pra um cybercafé, vai pra um, e faz o que tem que fazer, e a mulher, ela fica se sentindo culpada, por não ter resultado, não colocar dinheiro, e a culpa faz com que ela queira compensar, sendo uma mulher melhor, arrumando a casa melhor, cuidando, passando mais tempo com o filho, indo na padaria, fazendo uma surpresa, só que, ela descuida do negócio dela, né, e aí pra mim, isso é fatal, assim, sabe, então, de novo, assim, é nós, as mulheres, não nos sentirmos culpadas, quando acontece um fracasso, porque ele vai acontecer, né, então, é, eu acho que esse seria um recado, que eu gostaria de dizer pra toda mulher do mundo, né, faça um alinhamento. Fenomenal, muito bom, muito bom. Agora, indo pra parte final, eu falo muito de reinvenção de carreira, com mais qualidade de vida, né, se você pudesse definir pra você, o que que é uma carreira de sucesso, o que que deveria ter, né, essa jornada aí, de quem tá buscando uma carreira de sucesso? Eu acho que sucesso pra mim é diferente do sucesso pra, cada um tem o que é o sucesso, né, então, assim, primeira coisa, eu acho que a pessoa tem que pegar e realmente pensar, de forma séria, sobre o que é sucesso pra mim, de verdade, sem, é, querer parecer que isso seja muito cor de rosa, no seguinte, né, conto de fada, tipo assim, ah, sucesso pra mim é ser feliz, porque, quando a gente fala, às vezes, assim, por exemplo, que sucesso pra mim é ter um milhão na minha conta, tem gente que julga isso, né, vai dizer assim, ah, porque dinheiro não é o mais importante, meu, foda-se o que a sociedade está dizendo, se sucesso pra ti é ter um milhão na tua conta, é isso que tu tem, tu tem que ter clareza do que é ter sucesso pra ti, então, se ter sucesso é ter um milhão na tua conta, legal, coloque isso como meta de sucesso, se sucesso pra ti é ter tempo, pra ficar com os teus filhos em casa, legal, a hora que tu tiver tendo tempo com os teus filhos em casa, tu vai poder dizer, nossa, estou tendo sucesso, né, e tem gente que fala assim, o sucesso não é a linha de chegada, né, o sucesso é o caminho, isso é muito abrangente, né, o que é ter sucesso no caminho, exatamente, o que tem que acontecer pra ti, pra tu ter sucesso, a primeira coisa, é, assim, é com qualquer coisa, é com negócio, é com investimento, tu tem que saber onde tu quer chegar, se tu for fazer umas coisas por fazer, não dá, né, então assim, onde eu quero chegar, o que vai dizer pra mim que eu estou tendo sucesso, né, então pra mim, eu, né, eu tenho um valor de liberdade que eu vim a descobrir muito alto, então, coisas que me doíam no mundo corporativo, aliás, uma cena que pra mim foi, tipo, a fatal, assim, foi a cena fatal da minha vida, é, eu trabalhava num, num prédio corporativo lindo, daqueles espelhados, maravilhoso, num andar alto, chovendo pra caramba, e a minha mesa era de costa pro espelho, assim, era uma mesa grande e tal, né, e a equipe ficava, e eu ficava de costas, e daqui a pouco eu vi um monte de gente vindo, assim, pra aquela minha parede, pra olhar um arco-íris, que surgiu um arco-íris, e as pessoas falavam, vem cá, fulaninho, arco-íris, arco-íris, e eu olhava praquilo, e eu dizia, gente, pelo amor de Deus, todo mundo de terno, em gravata, salto alto, olhando pra uma porra de um arco-íris, eu pensava assim, não, eu não queria estar aqui, aquilo me doeu, estar trancada numa sala, olhando pro arco-íris, eu queria estar na rua, e a minha vontade era perguntar pra todo mundo que passava lá embaixo, o que é que tu faz da vida, o que eu quero fazer também, porque às quatro horas da tarde, olhando o arco-íris, eu queria estar na rua, e aí eu não tinha consciência ainda, de que a gente tem os nossos valores, e tudo mais, eu vinha descobrir depois isso, então hoje, eu descobri, que liberdade, é um valor pra mim, quase que inegociável, quase não, acho que inegociável mesmo, então, liberdade geográfica, que é o que tu tem, então assim, eu poder trabalhar de qualquer lugar, onde eu quiser, a hora que eu quiser, então o meu negócio hoje, ele é online, e nenhuma proposta que tu me fizer, de ter alguma coisa offline, vai ser considerada, porque eu gosto de estar aqui, eu ontem tava no Rio de Janeiro, sabe, eu tenho um monte de viagem pra fazer, e saber que eu vou poder atender o meu cliente daqui, de lá, não importa, porque liberdade geográfica, pra mim é importante, liberdade de tempo, eu tô aqui agora, de tarde, conversando contigo, porque eu quero, de noite eu vou trabalhar, porque eu quero, e eu vou acordar mais cedo, ou mais tarde, às cinco da manhã, às nove da manhã, eu posso fazer o que eu quiser, então liberdade geográfica, liberdade de controle de tempo, e liberdade financeira, e eu trabalho todo dia, pra ter cada vez mais liberdade financeira, isso pra mim é sucesso, então quando eu olho pra mim, eu tava esses dias, no Paraguai, era três, quatro da tarde, de uma terça-feira, e eu tava com um amigo meu, e aí eu falei pra ele, olha que coisa incrível, hoje é quarta-feira, um dia na semana, três, quatro da tarde, nós estamos aqui, porque a gente quer, e aí ele falou, que ele é empreendedor, é verdade, eu nem agradeço, isso virou tão comum na minha vida, que eu nem agradeço, então vamos agradecer, porque estamos aqui, então isso pra mim, eu tenho sucesso no meu negócio hoje, na minha vida, porque eu tenho liberdade, talvez não toda, que eu queira ter, mas eu já tenho, isso pra mim é sucesso, mas não quer dizer, que seja pra ti, ou que tenha pra outra pessoa, né, então eu acho que a pessoa tem que ter clareza, sabe, clareza do que ela tá fazendo, e do que ela busca. Isso, muito bom, perfeita a resposta, Cris. E pra finalizar, se você pudesse botar uma frase, um outdoor na lua, ela foi bem brega mesmo, mas, aquela frase que, pudesse inspirar, todo mundo acordasse, de manhã, e passasse uma mensagem aí, pro mundo, o que seria essa frase? Ah, cara, pode ter palavrão na frase? Óbvio. Até me espanta, se não tivesse. Cara, eu acho que ia ser uma frase do tipo, foda-se, foda-se o que os outros pensam, cara, eu tenho que ser feliz comigo mesma, eu tenho que estar feliz, dentro de mim, sabe, foda-se, foda-se, foda-se mesmo, sabe, às vezes, do que as pessoas falam, eu me, hoje eu pago as minhas contas, é, cara, por que que eu vou fazer uma coisa, que não vai me fazer feliz, sabe, se eu não tô afim de dia, eu não vou, se eu tô afim de dia, eu vou, sabe, e, claro, né, vamos manter a harmonia, convivência, mas, não deixar de fazer alguma coisa, sabe, a vida é tão curta, velho, tipo, a gente tá, eu tô aqui hoje, eu não sei se eu vou estar amanhã, sabe, as pessoas ficam se preocupando com a aposentadoria, como sei o que, tem, é assim, ó, é viver como se tu fosse morrer amanhã, mas te preparar pra morrer com 120 anos, sabe, então, assim, foda-se se as pessoas acham que empreender é difícil, que empreender é complicado, se coaching é não sei o que, sabe, foda-se, as piadinhas, meu, eu tô pagando as minhas contas com isso, então, assim, se as pessoas estão achando isso legal, né, tem muita gente que se afeta com o que os outros estão falando, meu, eu tô pagando as minhas contas aqui dentro, de casa, tá tudo bem, tô feliz pra caramba, tenho a minha liberdade, porque é que eu vou me preocupar com o que os outros, que nem sabem do que estão falando, né, estão fazendo por aí, então, tem tanta gente paralisada, né, que tá fazendo, acorda, né, acorda com, às vezes, um casamento de merda, num trabalho de merda, que não tem dinheiro, que tá naquela vida medíocre, e lá dentro dele, tá batendo uma vontade de fazer um negócio diferente, às vezes, de viajar o mundo, ou de abrir um negócio, de testar uma coisa diferente, de se separar, então faz, sabe, faz, porque a vida é só uma, sabe, então, eu acho que a gente tem que, não é egoísmo, a gente olhar pra dentro, sabe, não é egoísmo, é uma questão de, é assim, se eu não tô feliz, automaticamente, a minha filha não está, automaticamente, meu cônjuge não vai estar, então, eu sou a primeira pessoa que tem que estar feliz, se eu tô feliz, o resto do mundo tá feliz comigo, né, então, às vezes, tem dentro de casa um marido infeliz, uma mulher infeliz, o filho tá infeliz, porque as pessoas não estão tendo coragem de fazer o que elas querem fazer, né, e não é assim, ah, então foda-se tudo, vamos, não, o mínimo de organização, né, pra gente não, né, não se perder, aquele planejamento que tu fez, que eu fiz, que, né, seis meses, MBA, é o mínimo de organização, sabe, pra arriscar, pra ir, ver como é que é, e depois voltar, sabe, a gente, a gente precisa testar, sabe, a gente precisa se arriscar, porque senão a vida vai passar, sabe, eu, 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 antes eu dizia que eu tinha perdido muitos anos no mundo corporativo, não, é engraçado que tudo que eu vivi foi importante pra eu chegar aqui, e fazer as coisas, talvez, com mais facilidade do que as pessoas que não passaram pelo que eu passei, sabe, então, eu acho que tudo que, tudo que a gente faz é válido, não tem nada assim que eu acho que as pessoas tenham que se arrepender, nossa, porque tantos anos, não, tá tudo no tempo certo, só que eu acho que tem aquele momento da dor, assim, bateu a dor, muito forte, tem que fazer alguma coisa, sabe, senão a gente vai, a gente vai morrer aos pouquinhos. Cara, depois dessa, eu só tenho que agradecer, Cris, foi animal, bate papo, como sempre, e, pra galera que quer saber um pouquinho mais da Cris, dos projetos, dos negócios, como que a galera te encontra aí pelo mundo? Ô, me acha no Instagram, Cris Brits, Instagram, arroba Cris Brits, me acha lá, que tá tudo lá, minha vida está lá. Ótimo, vou botar também tudo na descrição, mas, Cris, obrigado, de verdade, foi muito inspirador, obrigado por compartilhar a sua sabedoria, sua história de vida, e todos os ensinamentos aí, pra uma aula, muito obrigado. Ah, obrigada, eu sou tua fã. Valeu, querida, beijo. Beijo. Olá, e aí, curtiu esse bate-papo com a Cris? Muito bom, né? Principalmente esse finalzinho aí, ela te ensinando a ligar o foda-se, e acreditando no que deve ser importante pra ti, e não pros outros, eu acho que é um dos maiores aprendizados aí, dessa conversa. Então, eu espero que tenha te inspirado, se você curtiu, dê o seu like, compartilha esse vídeo com uma galera, né? Vamos botar esse podcast aí, para o mundo, pra gerar cada vez mais sabedoria, e que as pessoas possam se encontrar no seu próprio caminho, nessa busca aí, por uma reinvenção de carreira, com mais qualidade de vida. Beleza? Dá uma olhada nos outros episódios, e a gente se vê na próxima.